Não sei se você sabe, o hipismo é o único esporte olímpico que homem e mulher competem juntos. A gente compete igual, a gente compete contra as mulheres, eu, por exemplo, contra as amazonas. Que legal! Então, por exemplo, de igualdade, não tem outro esporte olímpico que homem e mulher competem pela mesma medalha. Isso é muito interessante, né? Aí mostra, muito que realmente vale mais do que a força física é a técnica e outras coisas que envolvem o hipismo. A outra é que dá pra fazer até uma idade mais avançada. Então, por exemplo, no CCA, na Olimpíada de Tóquio, medalha de ouro foi uma amazona, uma mulher, e o medalha de prata tinha 62 anos. Que legal! Então, isso também é raro você ver em outras modalidades. Então, o hipismo é técnica? Muita técnica. Ah! Mais do que... Claro, você precisa estar bem preparado, você precisa estar com fôlego, com elasticidade, mas não é força física, sabe? Quanto mais técnica, menos força você precisa usar, entendeu? Que legal, gente, né? As mulheres aí... Gente, eu tô até pensando em praticar. Medalha de ouro! Medalha de ouro! Medalha de ouro! Eu comecei no CCA porque eu achava o cross-country, essa modalidade, meio perigosa, porque às vezes o cara cai do cavalo, se machuca. Eu ia te perguntar. Eu fazia só o salto, né? E daí, né? Eu tava assistindo a Olimpíada de Lunes na TV, quando eu vi a neta da rainha Elizabeth competindo. Maravilhosa! É! Não, pra mim, eu... Pra mim, eu ia ficar irritadíssima se eu visse a rainha lá. Porque a rainha... Gente, a rainha tá firme e forte! A filha da rainha foi... Maravilhosa! A filha da rainha fez CCA há muitos anos, e a neta da rainha é uma super campeã, a Zara. É que fora é muito mais reconhecido, você não acha? É, e daí eu vi ela... Não, lá é incrível. Tem uma competição na Inglaterra que tem 300 mil pessoas pagantes, espectadores. Passa na TV ao vivo. Realmente é quase como se fosse, sei lá, um rodeio de barretos. Sim. É uma prova importante de hipismo, às vezes, lá na Europa. Vocês sentem falta de mais apoio ou não? Ah, sim. É uma pena. Eu agradeço esse espaço que você tá dando aqui, outros espaços que a gente tá, pra poder falar mais de esporte. Infelizmente, o brasileiro, ele foca muito no futebol, né? Eu amo futebol também, mas os outros esportes olímpicos acabam mais em momento de Olimpíada, de Pan-Americano, que fica em evidência, né? No dia a dia, a gente tem pouca abertura aí com a mídia, né? Entendi. E você sabe que quando a Vivi... Beijo, Vivi, maravilhosa. Beijo, Vivi. Vivi, minha amiga, trabalhou comigo. É de amiga aí. Vivi, linda apresentadora também, repórter, arrasa. Ela é uma grande jornalista, é uma querida, eu tenho muito amor por ela. De verdade, gente, tem muita história junto, nem te conto. E aí, quando ela falou, eu falei, cara, eu não tive em tanto tempo no canal e nunca, levei no canal um atleta, né? Porque você é um atleta olímpico, né? Do hipismo. Então, é sensacional saber um pouco mais dessa história.